Essa reunião no Palácio Iguaçu conforta o meu coração de prefeito. Vim encontrar o governador para conseguir um plano de economia popular para a tarifa metropolitana social de transporte. A cidade de Curitiba e as cidades que de Curitiba são vizinhas, imediatamente vizinhas, vão ter uma tarifa só, de R$ 4,50, longe dos R$ 5,20 da tarifa técnica que nós já estamos por contrato obrigados a pagar as empresas. Como é que vão fazer esse milagre? Eu vou colocar R$ 50 milhões, o governador vai colocar R$ 150 milhões em obras e em subsídio. A ideia é criar corredores exclusivos de transporte. A ideia é integrar cada vez mais a grande cidade como uma cidade só. E depois evoluir ao longo do ano para a transformação da Urbis e da Comec numa agência metropolitana de transportes, que é uma coisa nova, com uma bilhetagem só e que vai servir para a economia popular. E vamos fazer as linhas integradas que você sonha. Como é aquela dela? A Tupi, a Tupi Curitiba, do bairro Tupi, que é importantíssima. Mas olha, Rafael, quero agradecer a toda a equipe da prefeitura e também do governo do estado por esse trabalho, dizer que esse é um esforço para fazer com que Curitiba e região metropolitana volte a ter o melhor transporte da América do Sul, vamos dizer assim, em transporte público. Esse é um esforço grande. Se não houvesse essa parceria prefeitura, governo do estado, essa tarifa passaria de R$ 5,20. E, obviamente, que as cidades do entorno de Curitiba, em especial as cidades vizinhas, passaria de R$ 6. Então, nós estamos juntando todos os nossos esforços financeiros, cortando gastos para que, junto com a prefeitura, a gente volte a construir essa Curitiba e região metropolitana que todos nós sonhamos em cima de um planejamento de transporte público. Com o compromisso da cidade de Curitiba, do governo do estado, das prefeituras da região, para montar uma agência de transporte metropolitano para que esse planejamento para os próximos 30 anos fique cada vez melhor. Parabéns. Só tenho que agradecer que o governador do Paraná entende que a grande Curitiba é uma só. Viva, governador. Valeu, parabéns.